Música Andar à toa Entrar num bar, ouvir um som Ficar de boa Dar um rolê, não tô legal Tédio, vem sem aviso Sou eu comigo, nem sempre igual Nada a ver, ficar ligando Sou invisível, não sou ninguém Deixa eu caminhar Santa Sampa Entre mulheres elegantes Deixa eu caminhar Andar à toa Deixa eu caminhar Tédio, vem sem aviso Sou eu comigo, nem sempre igual Nada a ver, ficar ligando Sou invisível, não sou ninguém Deixa eu caminhar Santa Sampa Entre mulheres elegantes Deixa eu caminhar A paranoia vai ter um final Final feliz, um beijo fatal A nossa história não tem nada igual A gente faz nosso carnaval A gente faz nosso carnaval Deixa eu caminhar Deixa eu caminhar Deixa eu caminhar Santa Sampa Entre mulheres elegantes Deixa eu caminhar Deixa eu caminhar Santa Sampa Entre mulheres elegantes Entre mulheres elegantes Deixa eu caminhar Entre mulheres elegantes Deixa eu caminhar Deixa eu caminhar, santa sampa Entre mulheres elegantes, deixa eu caminhar Deixa eu caminhar, santa sampa Entre mulheres elegantes, deixa eu caminhar Entre mulheres elegantes, deixa eu caminhar